Fala aí, homens! Aqui quem fala com vocês é o Zezinho. E sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal TVAV. Vídeo de hoje. Vamos continuar aqui com... Secrets of Grinja, velho. Ah, roê roê. Mandou um roê roê ali. Mas eu lembro que eu já tinha entrado na... Na casa do Papai Noel, na fábrica, velho. Será que foi porque eu fechei antes de chegar no checkpoint? Vou tentar chegar lá correndo. Ah, eu peguei. No último vídeo, jovens, nós chegamos aqui no castelo do... Na fábrica de brinquedos, cara. Mas aí, tipo, eu fechei o jogo e... Fui abrir agora pra continuar gravando e ele voltou lá de trás. Vamos tentar dar uma ruxada aqui já, então. Aí, ó. O mano já tá até aqui, ó. Te vejo do outro lado, Luke. Haha, agora sim. Ó, uma paribola. O que é isso? Uma sala com um bicho só. Beleza. Eita porra, fechou o portão. Vinte. Será que eu tenho que matar vinte bichos? É, exatamente isso. Eita, uma bomba! Caralho! Cadê a alta skill do... A skill da mosca? Vai, mosquinha! A mosquinha não pegou em ninguém. Meu Deus. Vai, mosquinha! Vai, mosquinha! Vai, mosquinha! Peguem todo mundo, mosquinha! Vou combando. Vou combando as skills. Aí, acabou! Acabou minha mana. A bomba! Cara, a mosquinha é bom que ela mata uma, ela vai no outro, velho. E eu acho que se eu for ajudando... Oh, caralho! Eu não vi! Eu acho que se eu for ajudando batendo, ela vai ficando, tipo, muito tempo. Eita porra! Se eu entrar... Não dá nada. Então... Tem uma fumaça. Ela vai me dar dano? Vai! Nossa, tome cuidado! É tipo uma fumaça, tá ligado? Vamos! Ai, caralho! Atenção! Vem tirando, né? Fadinha! Mandando... Ai, bombas! Caralho! Ai! Ai! Sai por aqui! Uh! Não, não é corona, não. É só tosse mesmo. Ah! Aqui eu lembro dessa parte. Essa parte é engraçada, velho. Olha lá. Outra armadilha? Sério? Não vejo nenhuma saída também. Esse quebra-cabeças deve ser a chave, mas não podemos alcançá-lo. Qual é o ponto de uma armadilha se não se pode escapar? Amadores. Aí. O mano... O Luke é ignorantão na força. Ele é... Cara, ele é muito forte, mas ele é burro. Cara, demorou mais do que eu imaginava. Nem imaginei que já iria encontrar vocês. E eu nunca pensei que eu estaria contente em ver essa sua cara feia. Você tá vendo esse quebra-cabeças? Poderia resolver, por gentileza? Hã? Um quebra-cabeças? Cabeças? Eu... Eu não sei se posso resolver. O que você está falando é quase idêntico a um dos enigmas de exames que vocês fizeram. Eu passei no exame marcando o máximo de pontos em tudo, menos o quebra-cabeças. Você é o quê? Uma galinha cega poderia ter resolvido esse quebra-cabeças? Como pode um ser humano falhar? Eu não falhei em um só quebra-cabeças, mas... Na verdade, falei em todos. Ah, sacola. Que os deuses perdoem essa pobre alma. Meu Deus, não deu ouvidos a essa sacola de mercado, Luke? Se cheguei até aqui foi porque não dei ouvidos ao que as pessoas tentavam me dizer. Eu sou muito ruim em quebra-cabeças. Bem, eu era ótimo em quebra-cabeças. Com seu cérebro e músculos podemos... Com seu cérebro e músculos podemos... Acho que ela queria dizer com meu cérebro e seus músculos. Tá. Sério? Nesse caso, podemos tentar. Nessa caso, podemos tentar. Vem aqui e me ajude. Aí, enquanto eles resolvem o quebra-cabeças, eu tenho que ficar lutando aqui. Isso não vai dar certo. Corram vocês dois! Tenho a sensação de que vai começar uma verdadeira reviravolta nesta sala. É. Aí vai começar... É, vai cair bomba. Ai, caralho. Aí eu tenho que ficar no quadradinho onde não vai cair bomba. E eu tenho que ficar esperto para desviar do trem. Enquanto eles resolvem o quebra-cabeças. Só que dá tempo, tipo, da bomba cair e eu esquivar ainda, tá ligado? Não creio nisso. Quão estúpido podem ser duas pessoas? Ei, esse quebra-cabeças é o mais difícil que eu já vi. Não, é tão fácil. Eu não posso nem imaginar o tipo de quebra-cabeças que você já viu em sua vida para chamar isso de difícil. Nenhum, ok? Esse é o primeiro quebra-cabeças que eu já vi. Dê-me uma pausa aqui. O quê? Você não falou que era bom em quebra-cabeças? Ah, que seja. Acabou, garoto. Ou seremos atropelados, cortados em pedaços ou morreremos de fome. Espere, eu, eu, eu acho que estou começando a entender isso. Espere mais um pouquinho. Aí vai ficando mais difícil. Vou ter que botar, velho. Porque vai ter uma hora que vai começar a cair, tipo, umas bombas... Os espaços vagos vão estar longe. Oxe, como que caiu uma bomba em mim? Ah, eu nem me atropelando. Ah lá, lá em cima, tá vendo? Resolvido? Quase morri também. Eu? Eu acho que sim. Conseguimos! Somos oficialmente gênios. Somos? Quero dizer, claro que somos. Ouviu essa sua sacola ranzinza? Hum, ah, não. Parece que as barras de doces não sumiram. Acredito que teremos que continuar sem vocês. Mas que sacolinha boba. Eu posso voar entre elas, não tem problema. Não, alguém tem que encontrar outros meios de sair daqui. Por que vocês dois não procuram outras formas? Ou algo assim? Ei, isso não é uma má ideia, afinal, certo? Equipe Nani vai ao trabalho. Hahaha, finalmente uma notícia boa. Agora vamos encurralar esses duendes gélidos, jovem. Ah, tipo, a dupla ficou eles dois lá embaixo. O pote, eu acho que é só eu apertar a bolinha. É, ó. Nossa, encheu 61 de life aqui. Que potezão da hora, hein? Haha, temos pequenos pestinhas encurralados. Vamos fazer isso de forma rápida, mas dolorosa. É, esse boss eu lembro. Parece que eu esqueci a regra de exploração número 6. Nunca provoque seu oponente antes de derrotá-lo. Bem, se quer se tornar parte do time número 1 de colecionadores, você precisa praticar. Enraged Toy Machine. A máquina de brinquedo putaça. E aí? E aí? E aí? E aí? Ah, por enquanto tá easy. Oh! Oh! Cadê a... as mosquinhas? Ah, essa da mosquinha é forte com a porra, velho. Quer ver, ó. É verdade, acho que eu tenho que ir batendo no... na máquina. Até começar a sair trem. Até começar a sair trem. Aí, ó. Começa a sair trem. Ai, caralho. Acho que essa daqui não é a difícil ainda. A difícil é a outra. Oh, porra. É. Aham, por aqui. Atrás dos cavalinhos. A cavalaria chegou. Luke, quebra essa coisa malvada. Sim, senhora. Luke, bata nesse botão. Mas é claro. Aqui diz, manual de como controlar o trem. Hum, eu aposto que essas alavancas não apareceram... que apareceram são medidas de segurança no caso do sistema automatizado falhar. Talvez nós possamos redirecionar os trilhos para que esta máquina prove do próprio veneno. É, isso mesmo que tem que fazer. Ó, o trem vai vir por aqui. Ixi, como é que eu mexo? Ah, aqui. Aí vai vir pra cá. Tá vendo? Ó, ó. O trem vai vir por aqui, vai fazer o caminho e vai dar na cara do trem, ó. Do boson. Isso. Ai, agora eu preciso controlar pra fazer de novo. Só que agora com os bichos saindo. Ai. Vai sair por onde, ó. Por aqui. Aí vai dar a volta, ó. Ai, caralho. Ah! Eu apertei o botão, mas não foi? Eu apertei. Oh, caceta. Nossa, eu apertei o botão errado. Meu Deus. Invoca o bichinho de novo. Por favor. Calma. Tem que ficar atento quando sair as alavanca. Beleza. Vai sair as alavanca. O trem vai vir daqui. Beleza. Ele vai dar a volta. Pra cá. E pra cá. E matou. Eu tava batendo errado. Tem que bater no lado oposto pra alavanca aí, tá ligado? Isso que eu chamo de trabalho em grupo. Só espero que o Papai Noel não fique bravo. Já que destruímos muitas coisas dentro da fábrica. Coloque a culpa nos duendes gélios. É o crime perfeito. Cara, nunca me diverti tanto em uma segunda. Vamos atrás da nossa próxima aventura. Não é segunda, é terça. Ah, tá. Terça, então. Peraí. Terça, eu devia ter ido encontrar minha mãe ou Harry há uma hora atrás. Ah, vamos nos ver outro dia, ok? Tenho que vazar. Vejo vocês por aí. Ah, Luke é tão bonitinho. Mas estou feliz por estar de volta com a minha equipe de verdade. Vamos dar ao casal Noel a boa notícia. Update. Volte ao Papai Noel. Bem, bem. Não posso acreditar. O jovem realmente foi e conseguiu. Claro que conseguimos. Afinal, somos heróis. Sim, sim. Impressionante. Aqui está a sua essência da primavera, como prometido. Mel? Tudo isso por causa de mel? Sua sacolinha besta, o que você pensou que era? Todos sabem que mel é a essência da primavera. E todos sabem que se pode comprar mel em qualquer cidade. O quê? Como assim? Mas o Sr. Noel disse que... Nossa... Por que vocês estão olhando para a minha cara? Não tenho culpa que vocês fizeram um péssimo acordo. Coloque a culpa na crise econômica. Eu prefiro culpar a fada, mas o sarcasmo já esgotou. Vamos voltar e tirar aquelas árvores do caminho. Mel. Caralho. Um bagulho que eu não mexi ainda foi com o craft, velho. Estou pegando esses itenzinhos aqui. Dá para a gente craftar as coisas no futuro. Beleza. Agora aqui é só descer. Eu lembro que eu acho que tem um puzzle aqui, não tem? Eu não consigo ir nesse puzzle ainda. Ah não, eu consigo sim, quer ver? Acho que eu tenho que me jogar aqui. Não. Nossa, tem umas quests assim. Tá com uma cara de quest isso? Peraí. Peraí. Ou não. Acho que não. Pior que eu acho porque a música parou. Hum, droga. Certeza que é uma quest aquilo ali, velho. E lá vamos nós. Segunda tentativa. Prepare-se para se impressionar. Ó mãe natureza, ouça a pureza de minha voz e deixe teus filhos influenciarem-se por sua leve brisa. Cof, cof. Abre-te, sésamo. O que vocês vão ficar olhando? O que vocês vão ficar olhando? Os restos dos galhos e troncos espalhados? Ande logo, tire esses troncos do caminho antes que eu pegue e taque na sua cabeça. E finalmente, vimos utilidade nesse isento voador. Errei. Me senti um pouco estranho, mas às vezes elas não se movem até que você seja bem grosseiro. Bem, o caminho está aberto agora. Vamos lá. Santa Fai. Só que aqui eu lembro que tinha um puzzle. É. Oh. Ué. Eu tenho que colocar... Ah, eu lembro daqui, velho. Aqui é um puzzle que eu tenho que entrar naquele puzzle que eu acho que é do sino mesmo. E aí eu vou entrar naquela caverna e vai cair uma pedra. Outra pedra dessa de chave. Tá vendo que só tem uma? Eu preciso de outra. Pra colocar... Acho que é aqui, velho. Acho que essa vai aqui. E a outra vai cair. Eu acho que é aqui, ó. Nossa. Eu preciso lembrar como é que eu faço pra habilitar aquele sino lá em cima. É quase certeza que é... Aqueles trequinhos tocando, velho. Ou é aqui? Não, é aqui, ó. Bloco vivo. Ai. Fusão. Vou tomar mosquinha. Nossa. Debrou minha mosquinha. Defesa. Toma. Nossa, fez o barulhinho do Mario. Uau, uau, uau. Aí, ó. Eu empurro esse aqui lá embaixo. Ó. Caiu lá embaixo. Aí, agora eu... Ah, caiu aqui no cantinho. Aí, agora eu consigo resolver esse puzzle aqui. Pelo menos eu acho. Me travei porque eu tenho que tirar aquele ali dali, velho. Vai. Ah. Não, eu consigo fazer assim, ó. É. Consigo vir pra cá. Porra. Porra ele aqui. Esse aqui pra cá. Esse aqui. Esse aqui. Aí eu venho. Porra esse aqui pra cá. Tá. Esse aqui. Beleza. E agora eu ponho esse aqui. E esse aqui. Aí. Claro. Uhul. Baú. Uma árvore de Natal. Uma fita de presente. Que aparentemente não me serve de nada. Pelo menos eu não sei o que é que serve. Tem aquela dungeon lá atrás. Que eu tenho quase certeza que é uma dungeon. Já no sininho, velho. Aqui, ó. Santa Fai. Tadá. Seja bem-vindo a fantástica cidade de Santa Fai. A capital da paz, do amor e das risadas. Não vejo a hora de dizer a todos sobre vocês. Falando em todos. Cadê todo mundo? É. Não, por favor. Eu não tive intenção. O Vavane falou. Faz fadinha. Um monte de fadinha. Por favor. Ele gaguejou. E essa gagueira aí, jovem? É a gagueira, tá vendo? Você tá precisando esfriar a cabeça? Hehehe. Talvez eu possa te ajudar nisso. Chega de suas brincadeiras, ó. Fada do outono. Tenho ficado na minha por muito tempo. Enfrente-me, seu demônio. E eu vou provar que eu sou tão forte quanto você. Mas, mas. Fada do outono. O que aconteceu com o seu precioso código de natureza? Uma fada não pode prejudicar a outra. Eu não me esqueci, mas se o código for verdade, então tudo que tem feito não faz de você uma fada. Se a fada do inverno que eu conheci ainda vivesse em seu coração, ela saberia que foi muito difícil tomar essa decisão. Fada do verão. Fada do verão. Outono está certa. O que quer que tenha acontecido com ele, isso não pode continuar. Desculpa, fada do inverno. Aqui é onde o mal termina. Loucura? Eu vou te dizer o que é loucura. Este caos amaldiçoado que chamamos de estações. Vida e morte, morte e vida. Começo e fim. Um ciclo eterno sem objetivo nenhum. Plante uma flor e ela certamente morrerá. Construa um boneco de neve e ele certamente irá derreter. Com o poder da luva, eu tomarei o templo das estações e trarei ordem a este mundo. E vocês dois irão me ajudar. Ah, luvinho. É outro artefato. Ah, sim. Como é que eu não vi isso antes? Ah, os olhos dela ficam bugados. O mais cruel de todos. Ficarei ao seu lado, mestre. Vamos acabar com as estações do ano. Olha o olho dele bugado também. Eu concordo. Qual é o propósito das abelhas e flores, se todas elas apenas apodessem e morrem? Tanta dor e pra quê? Seria melhor mesmo se as estações não existissem. Hehehe, a vitória é minha. Não sobrou ninguém pra mim pedir. Venham, meus criados. Vamos trazer ao mundo de Grindia um interminável inverno. Ah, não. As fadas outono e verão estão sendo controladas? E esse discurso foi totalmente maligno, de um nível apocalíptico. Fim de mundo. Vamos, pessoal. Devemos nos apressar antes que seja tarde. Pela primeira vez, devo concordar com a borboleta. O modo com que ele falou parece que seu plano envolve muito mais do que simples fadas. Vamos ver o que ele acha de se meter com alguém com dez vezes o seu tamanho. É. Update. Vá de encontro aos anciões. É. E aqui é a... É tipo a cidade das fadas aqui, né? Santa Fai. Cara, e eu lembro que essa Doom aqui, ela é... Pelo que eu lembro, ela é um pouquinho extensa. Não é muito extensa, mas ela é mais comprida que as últimas que nós fizemos, né? E eu lembro que a Demo, na época que eu comprei o jogo, ele era bem Demozão mesmo. Essa Doom aqui era a última. Então, se não me falha a memória, é... Depois de concluir essa Doom, vai ser tudo inédito até pra mim, cara. Que eu já joguei esse jogo aqui logo quando eu comprei ele, mas, como eu citei, ele era bem limitado. Era um joguinho bem curto. Beleza, jovens? Então, pro vídeo de hoje é isso. É... Derrotamos lá o boss... A... Máquina de brinquedo maluca, lá no... Na fábrica de brinquedos do Papai Noel. E conseguimos abrir o caminho das árvores pra chegar aqui em Santa Fai. E vimos que a Fada do Inverno tá doidona e com, aparentemente, mais um artefato em mãos que tá deixando ela maluca. E aí, com certeza, a gente vai arrumar a treta pra voltar com a ordem aqui em Santa Fai e, provavelmente, no mundo inteiro de gringa. Beleza, então, jovens? Pro vídeo de hoje foi isso. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like. Se não for inscrito no canal TVAV, por favor, se inscreva. Se puder compartilhar esse vídeo ou o canal com aquele seu amigo que possa se interessar por esse tipo de conteúdo, por favor, faça isso, pois o Zezinho vai agradecer infinitamente. É de grátis, não paga nada e você me ajuda muito. E se você quiser deixar aqui nos comentários alguma coisa relacionada a Secrets of Green, alguma coisa que eu não fiz que você sabe, ou algum outro jogo que você gostaria que eu trouxesse aqui pro canal TVAV, diga! Deixe aí nos comentários que eu gosto muito de ler o comentário de todos vocês. Beleza, então, jovens? Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por todos. E até o próximo vídeo, jovens! Valeu!